Fala, cara! Sai fora, cara! Já foi, já foi. Foi! Quase, três, dois, dois, um, três, dois. Oi! Quando você for a teña de fog. O que? Tomei! Ai! Tomei ele! Ei! 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 Ai! 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 F***! Os poderes colocaram no chão. Ai! Vambora, velho. Vambora, velho. Vai fora. Vambora, velho. Que tesão. Me larga. Me larga. Que tesão, cara. Nossa, girou. Você viu? Ouviu? Você quer conseguir de boa também. Para aí. Para, na moral aí. Para aí, tio. Cara, que tesão, velho. Meu Deus do céu. É muito massa. É. É. Dá ou não dá? Dá sim. Não dá. Dá. Gabriel. Tchau. 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 Tchau.